E aí galera, aqui é o canal com mais um vídeo de Heroes of the Storm e hoje a gente vai jogar uma partida de Big Wig, de Ballet Wing, tá? Outra coisa que eu quero falar, quando eu fizer mais esses vídeos de aula prática, eu vou falar um pouquinho mais, não é exatamente o que eu vou fazer, tá? Entendam que aqui eu não vou fazer, no primeiro acaso eu vou testar uma outra coisa aqui, tá? Principalmente porque a gente não tem... Vamos tentar fazer uma coisa diferente hoje? Vamos! Aumentar o range da nossa passiva. Então, eu queria falar um pouquinho mais, tipo, onde que... Veio, onde que tá o Bright Wing? O que é o Bright Wing? O Bright Wing é um dos healers que ele é... Óbvio que ele voa abaixo. Ai, esse cara é muito... Ai, eu gosto de gente assim. O cara chama Noob. Então, tipo, o que que é o Bright Wing? É isso aí, ó. É isso aí, esse que é o Bright Wing. Tá? Não, não, tá ótimo, tá ótimo. Tá ótimo. Nossa, nice. Vamos lá, em cima? Vamos. Tá, o que que... Qual que é o meu kit? Meu kit é tipo assim... O meu Trade, eu recupero a vida de todo mundo que tá perto de mim, toda vez que dá esse negócio. Não, fica, Joe. Ah, não confiou. Tá. Eu tenho o Arcane Flare, que é isso aqui. Tá vendo essa área aqui? Vai dar um dano em... É... Na área toda, só que no centro vai dar mais. Tá vendo que no centro tem uma bolinha mais. E o Polymorph, que também dá Slow agora. Agora já faz um tempo que mudou, mas já dá Slow. Já faz um tempo. Tá? O meu E, ele dá Movement Speed e a pessoa é tipo como se fosse um Bloque. Tá ligado? É tipo, exatamente um Bloque. Então, o que que é o Bright Wing? Ele tem muita presença de mapa. Isso é uma coisa. Do nível 1 até o nível 7, na teoria. Na teoria. O rio dele é baixo. Ok. Só que ele é constante. Isso é um problema, normalmente. Pera, tia. Eu vou pegar aqui. Eu preciso pegar aqui, tia. Ai, foi no gordo. Ah, não! Tia. Vamos pegar... Esse aqui é aumento heal. Vai, vamos pegar mais heal. A gente tá fazendo uma build um pouquinho diferente. É coisa pouca diferente. Não, é coisa pouca não. É bastante, vai. É, porque depois eu falo que é coisa pouca. Mais do que as pessoas normalmente fazem. Então, o que que o Bright Wing é? Ele tem número 1. Muita presença de mapa. O heal dele em si não é dos números mais altos, tipo, de burst. Tipo, ah, vamos curar o cara. Pá, não. Não é assim que funciona ele. Então, por exemplo, agora. Não vou pro bot. Não vou. Primeiro que não preciso estar lá, porque eu aperto o Z e volto. Segundo que eles nem precisam de mim lá. Certo? Eu preciso de ajuda no meu time. Um mid, please. E... E o que que ele é? Ele é muito bom quando você tem um alvo que você quer matar. Tipo, muito, muito forte, assim. Então, por exemplo, o pessoal pega muito ele contra o Illidan. Mas não precisa ser contra o Illidan. Por que não contra o Illidan necessariamente? Porque quando eu tenho um alvo, eu posso dar polimorfe nesse alvo. Quando eu tenho um problema. Por exemplo, Vikings não é um problema. Tá? São três problemas, né? Eles vão pegar os mercenários. Vamos dar uma olhada ali. O gordo que vai pegar. E... E ele é ótimo na lane, por incrível que pareça. Porque ele pode trocar tapa com as pessoas, não? Porque ele se recupera. Tipo, ele recupera todo mundo na lane. O meu problema dele é burst. Mano. Mano. O que que ele pegou? Tá. Eles pegaram um bribe. Então... É... Ele sim é bom até o nível 7 que as pessoas... Ó, então agora a gente não vai pegar o shield. A gente não vai pegar o shield. A gente vai pegar o que toda vez que a gente usa uma habilidade, reduz o cooldown do nosso heal. Então, o que que vai acontecer? A gente vai curar mais vezes. Resumindo. Então, o nosso heal constante... Eu vou lá. Eu tô indo lá. Eu e o... O nosso amigo Fausted aqui. Tá vendo? O Fausted tem range. Eu não. Isso é simples. Então, ó. Quieta. Pronto. Pode sair. Ou não, né? Ou pode ficar. Então, por incrível que pareça, o Blackwing é extremamente decente. É um dos healers que eu sempre gostei. Tá? As pessoas acham que ele não tem espaço às vezes, porque ele não cura tanto quanto os outros. Sim, ele cura tanto quanto os outros, especialmente com o ultimate. Tá? Só que ele tem... Ah, não. Estou esquecendo. Top. Hammer. Não. Corre, 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 corre. Vai pro top. Corre pro top, tio. Caloca. A gente ainda morreu no bot. O Olaf morreu. O... É, o Belog também vai morrer. Eu não entendi, não. Mano. Eu fico na sua skill. Porque é diferente de você. Porque você ainda tá pensando o que você tá fazendo. Que eu não sei o porquê você tá pensando o que você tá fazendo. É... Então, por exemplo. Aqui eu poderia muito ter pego shield. Tipo, muito. Por quê? Porque tem um Illidan no nosso time, velho. Você quer mais foco que o Illidan? É perfeito. Mas não é o que eu estou... Então, por exemplo. Aqui eu também não vou pegar o Blink Hill. Porque é muito difícil, né? Eu vou pegar o Illidan. Eu vou... Por quê? Agora ele mudou que ele coloca passivamente e ele cura mais. Então eu tô fazendo como se fosse uma build do... Da passiva. Resumindo, vai. Então o que eu faço? Eu tenho que ficar expamando magia pra curar as pessoas em volta. Pelo menos... A gente pegou... Ai, caceta. Tá vendo? Como reduz o cooldown do Hill. E agora isso aqui cura mais. Tá vendo? Eu passivamente aumento o meu Hill em 8%. O quanto ele cura. Ai, ai. O que é que pararam o meu? Opa! Opa! O Polimorfe preciso ali. Tá? Então a gente faz o que? A gente começa a expamar magia pra gente curar mais. E ai, o nego vai lá embaixo. E eu... A grande coisa que eu adoro no Bright Wing. Bot. Vai no bot. Vai no bot. É que ele pode, tipo, ir pra base e recuperar o HP. Easy. Tá ligado? Easy. Não vai matar o moço. Esse você vai. Mas o Illidan... Não, Illidan, não! Ah, ele vai matar e vazar. Tudo bem. Tudo bem. Ah, não tem mana. Não tem mana. Fica na frente das bolinhas. Ai, meu Deus do céu. Ele tem a Orbit de novo. Mano. Oh! Uh! Você viu ali que o... Ai. Eu tô ligado. Eu tô super ligado nisso. Mas é que eu tô tentando salvar o nosso Illidan aqui. A gente quer diminuir o dano. Do coisa. Porque o Illidan, quando a gente faz assim, ó. Ixi, na cara. Ai, não. Ih, nem adiantou. Ih, nem adiantou. Eu juro que eu quero te curar, tio. Eu juro que eu tô te curando. Eu juro, 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 juro. Só que quanto mais longe for o jogo, mais tenso vai ser pro nosso time, não é o time deles. Porque eles tem viking, tá ligado? Esse é o problema. Esse é o problema. Eu sou feliz de ser. Aqui, mano. Aqui, defende isso aqui. Ai. Cura, cura, cura. Não. Bem, ou o Illidan vai matar todo mundo, ele vai morrer e vai... É. Difícil. Difícil, difícil, difícil. Esse é o problema. A gente tem... Isso também. Vocês vão pegar o boss? Não. Acho que não. Top. Top. I'll get bot. Gena, Gena. Aqui, 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 aqui. Mid, mid. Ai, não. O que a gente tá fazendo aqui, mano? Morre, Gena. O outro morreu, né? Ai. Não, 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 não Não, moço, eu acho uma péssima ideia de fazer isso. Péssima, péssima, péssima ideia. Isso, mata o canário. Mata o canário, isso. Vai, tio. Vai com fé. Isso, isso. Aí tá ótimo. Beleza, se for assim a gente gosta. Vai lá, vai lá, vai lá. Não, aqui. Não, era ali. Nossa, Joe. Não. Ai, eu vou morrer. Não, não vou morrer, não. Ai, quase. Pega, pega, pega. Aqui, aqui, aqui. Desvia do negócio. O bom que o poison do mocinho... Vai. Vai, Ilhan. É com você. Vai com fé. Não, ele vai te dar polimorf aí. Não. Tá, calma, Hammer. Estamos chegando. A gente já segura aí. Perfeito. Isso. Vamos empurrar mais um tiquinho aqui. Não, não, não. Fica tranquilo. A gente já tá indo. É coisa rápida. Isso. Levou, levou, levou. Pronto, levou. Não. Não, não continua. Não, 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 não. Não, não, não. Não, sai. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Isso. Mata esses bichos. Isso. Beleza. Gente, sai do bote. Sai do bote. Não é pra sair do bote. Não é pra continuar no bote. A gente podia ter levado o Bid enquanto eles estavam ali, tá vendo? Mas não. Aqui, mano. Aqui. Jaina. Jaina. A gente podia ter levado o Bid enquanto eles estavam ali. Uma vez mais. Não, 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 não. Não, não, não. Agora não, agora não. Não, Hammer. Agora não. Podia ter levado o Bid enquanto ela era, tá ligado? Ele vai precisar de ajuda? Não. Ele é o Ido. Começar a soltar magia. Pra soltar... Pra recuperar mais HP. Fica perto. Aqui. Isso. Matou todos os vikings. O Brating não tá vendo. Falou. Isso. Falou pra você. Maravilha. Agora, a gente quer... Cada vez que a gente cura, a gente cura mais a próxima pessoa. Então, por exemplo... Ah, não! A gente quer ir no mid ou aqui? Acho que a gente quer ir no mid. Vamos, vamos, vamos. Ovelha. Ovelha de novo. É isso. A gente fica dando body block no próximo... Ai, desculpa, Brating. Eu sei que a gente é da mesma espécie, pá. Mas é uma questão de princípio, sabe? Eu tô nesse time aqui, então... Não, aqui, 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 não! Kips! Get Kips! Ai, não. Tá, vai agora com essa porra, vai. Então, ó. Curou uma vez. Tá. Vai curar de novo. Olha lá quanto tá curando agora, ó. Ó a Hammer, ó. Olha aí que delícia. Tá naquele momento ali de... Não, 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 não. Super não. Super... Sou super contra isso. Mas preciso ir lá pra curar o Joe. Passa na frente, Joe. Nossa, eu lutei pra não chegar aquele gordo de perto de mim. Perfeito. Vamos soltar a skill pra reduzir o cooldown do meu negocinho. Perfeito. A gente tá soltando a skill simplesmente pra curar mais, ó. Calma, gente. Não tem ninguém aqui. Olha. Olha o range. Nice, né? I'll get left. Guys. Aqui. Não, não, não. Vai lá. É pra lá. Left. Isso. E... Peguei. Eu já fico olhando aqui. O Bradfinger vai sofrer um acidente. Chegar lá no meio e já tirar o... Isso. Isso. A gente empurra ele pra lá. A gente dá loss no moço aqui. Uh. Uh. Peguei. Tava estunado. Olha a Hammer. Olha a Hammer e o Medivh. Hammer e o Medivh. Não. Não, não. Não morre não. Morre não. Morre não. Não morre. Só não morre. Vem. Eu não sei porque a pessoa fica. Ela tem, tipo, 2% de HP, velho. 2%. Por que que a pessoa fica? Qual é o sentido dela ficar ali? Tipo, a pessoa... A primeira pessoa que ia reviver era o Bradfinger. Ou seja, mesmo se ele atrasasse, o cara ia chegar primeiro. Não tem muito sentido que as pessoas fazem. Nossa, se eu tivesse o meu Ultimate, quando eu cheguei lá, era 2 segundos. E ele dá. Gol top. Ok? Ah, o gol Mid. Ah, não. Vai cair o Mid. Mid vai cair. Tudo bem. Perfeito. Matou o... Pelo menos matou o bichinho. Não, 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 não. Tia, não tem necessidade. Bem, já que tá aqui, né? Sai. 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 As pessoas têm uma necessidade imensa de matar as pessoas, né? Puta necessidade. Ui. Ah, não. Ah, não. A gente tira de perto. Ali. Uff. Uh. Vai, 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 vai. Falta pouco, falta pouco, falta pouco, falta pouco, falta pouco, falta pouco, falta pouco. Nice. Quatro pontinhos. GG. Uh. Foi por pouco. Tipo assim, bom, bom, o jogo não foi, mas foi interessante. Foi interessante. E é legal esse emerald wind, quando você empurra o pessoal pra longe, das pessoas que estão chegando perto da hammer. Então o pessoal tá chegando perto da hammer, empurra ele pra longe. Então você vê que a diferença aqui, ó, por mais que ele tenha pego o blink heal, não que ele tenha usado da melhor maneira possível, tá? E lembrando, e ele pegou um talento estranho depois. Eles não tinham um alvo, no máximo, chu, pra defender. E eu tinha, e eu podia fazer sim o shield no william. Eu podia, com certeza, eu podia, com certeza. Mas eu queria fazer essa build aqui, ponto, acabou. Não tem, não é a melhor, não foi a melhor pra esse jogo. Mas daí você joga em torno da build. Tipo, você também, lembrando que tudo que você faz em questão de talento, você muda o seu estilo de jogo. Então, o pessoal tava chegando perto da hammer, assim, empurra o pessoal longe, e eu ia ficar tush, 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 mesma coisa que a Jaina. Ou, voava lá pra onde tava o william, empurrava o nego e separava o william e começava a pegar as pessoas individuais. Mas o Bradfing é isso, ele não quer trocar tapa, ele não quer trocar heel com o outro no começo do jogo, sabe? Ele não quer falar assim, vou curar mais que você. Não, ele quer inutilizar uma pessoa no momento chave. Então, Faustade vai lutar, tira. Shu vai, ele tá com 30% de vida. Ele vai ligar o shield dele. Você dá a polimorfe, ele não liga o shield, ele morre. Sabe, pessoas que tem alguma escapatória, por exemplo, Liming, ela tá esperando pra brincar, você tira. Mesmo a nossa hammer, é, sei lá, ela vai soltar o, como é que chama? Ela vai virar, vai dar o Z pra fugir. Você dá o polimorfe e, sabe, coisas assim. Então, é, o Bradfing é um que eu gosto muito, 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 muito. Óbvio que eu, normalmente quando vou heel league, eu prefiro, e as pessoas também, é, no geral, fica uma coisa um pouco mais constante com o Blink heel. É o melhor ultimate, porque ele também é uma escapatória. Você vê que quando eu tinha que fugir, eu tinha que empurrar o nego pra longe, não é necessariamente, só que se o cara fosse ranged, ele ainda conseguia me matar. O Blink heel, você tem mais mobilidade, entendeu? Mas, no geral, você vê que é possível curar bastante com essa, com, 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 pegando outros tipos de talento. Então, fazendo, digamos, uma build pro meu trade. É, bacana, bacana, foi, deu, deu, deu bacana. E no nível 20, no nível 25, tô com outra coisa na cabeça. No nível 16, eu gosto muito de pegar o 25% de dano, quando a gente não tem, quando a outra pessoa do nosso time não pega, tá ligado? Então, porque eu acho que todo time deveria ter, ou, é grande, é muito importante você ter alguém no seu time que tenha isso. Ou, se você tem alguém, coloque isso, por exemplo, tipo a Sylvanas. Ah, óbvio que a Tirante tem nível 1. Mas, isso é muito importante. Mas também tem a duração do Polymorph, que também é muito top, tá? Mas, quase um segundo, é muito top também. Esse aqui é um pouco difícil, porque como você fica no meio da putaria, seu life não vai ficar acima do 80%. Eu sempre discuti isso com as pessoas. Você tem que lembrar que, se você pegar isso aqui, você não vai lá pra frente. Tá? Você não vai lá pra frente. Tem que ficar tomando cuidado com isso. Se eu, se você tiver, se você tiver, o Brightwing é um healer que fica no meio termo, assim, não é nem um range médio, ele é quase um mili. Né? Ele tá, ele tá no meio termo ali. Só que você tá no range da Living Bomb, você tá no range, tá tipo da bola da Liming, você tá no range quase dos milis, do Troll. Então, você quase nunca fica com 80% a mais de vida. Então, é difícil isso aqui ser muito, muito útil pro Brightwing, entendeu? Quase, é a mesma coisa que pro Uther. O Uther teria que jogar lá atrás. E nem sempre é o que ele quer. Nem sempre é o que ele quer. Certo? Então, vocês tinham pedido a aula prática do Brightwing e eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre as pessoas e se ele tem aparecido ou não no metagame, coisas assim. Eu vou falar um pouco mais. Esse jogo tava um pouco mais distraído. Eu esqueci. Mas eu acabo, eu tô falando agora. Certo? Então, eu sou o Cadão, fico por aqui. Até a próxima. E... Valeu! Tchau!